Olá galera, tudo bom com vocês? Não esqueça de fazer sua inscrição no canal e deixar seu like, que é muito importante, e compartilhar o vídeo. Eu vou mostrar pra vocês agora um áudio do presidente de Portugal, que já está lá no Brasil desde ontem, né? E ele falou sobre o que ele acha aí do governo, do que vai acontecer aí com o Bolsonaro. Ouça o que ele disse e depois iremos falar sobre isso mais tarde, porque daqui a pouco vai ter um encontro entre o presidente de Portugal e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Dê uma olhadinha. O presidente de Portugal muito gentilmente parou aqui pra falar, pra atender a imprensa aqui agora. Marcelo Rebelo de Souza, presidente, como foi esse dia do senhor aqui? E se também aproveitou esse momento pra falar sobre negócios com o presidente do Brasil e outros presidentes? Bom, eu irei ter amanhã uma bilateral com ele de manhã. haverá um encontro com o presidente Bolsonaro, amanhã, pelas 10h45. O que eu posso dizer é que foi um dia bem cheio, bem importante para Portugal. Tudo o que é importante para o Brasil é fundamental para nós. e foi um dia bem cheio porque houve, por um lado, o discurso no Congresso, depois o discurso ao povo brasileiro, os cumprimentos diplomáticos, e é um momento importante na vida do Brasil. E por isso é um dia muito importante para Portugal, que tem uma comunidade brasileira imensa. E muito importante. E muito não só numerosa, como ativa na economia, na sociedade, na cultura. E tem uma comunidade portuguesa aqui no Brasil, fortíssima. Eu próprio tenho todos os meus netos morando no Brasil. A gente sabe que as relações de Portugal e Brasil sempre foram muito grandes e aumentam. O que o senhor pode ver de relação que pode trazer economicamente benefícios para os dois países nesses próximos anos, considerando também a grande população brasileira que vive em Portugal hoje? Note bem que, por um lado, Portugal está trabalhando para o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Trabalhando para o relacionamento entre o Brasil e a União Europeia. Bilateralmente, nós temos muito em comum. Muito. No domínio da energia, do digital, das novas tecnologias. No domínio do turismo, no domínio dos meios da ciência e da tecnologia virados para o futuro, estamos trabalhando e podemos fazer muito mais e vamos fazer muito mais no futuro. Considerando as suas conversas com o presidente Bolsonaro e também esse momento do Brasil, o que o senhor acha que tem de mudança da economia dos governos anteriores para o que pode acontecer agora as relações de governo e econômicas do atual governo, agora o governo Bolsonaro? Bom, aquilo que for decidido pelos brasileiros é seu direito e sua soberania decidir. Não cabe ao presidente de Portugal opinar sobre a política brasileira. Uma coisa é certa. é que, como aconteceu com todo o presidente e com todo o governo, Portugal está na primeira linha da cooperação, da construção conjunta de laços econômicos para o futuro. E essa presença vai... vou discutir lá amanhã com o presidente Bolsonaro. O senhor espera do governo Bolsonaro mais protecionismo nas relações internacionais. Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, está dando entrevista aqui para a gente. Vamos esperar para ver. É uma decisão que compete ao presidente agora em Pulsado e ao seu governo. Portugal está aberto ao diálogo, à colaboração constante, a domínios de futuro em que podemos ir mais longe e vamos mais longe. Nova ciência, nova tecnologia digital, mas também, além disso, na energia, novas formas de energia. Tudo isso é importante, como é importante aquilo que seja um relacionamento à escala mundial. E também na Cplp, na comunidade em que entram outros países importantes, como Angola ou Moçambique ou Cabo Verde. O que achou da cerimônia, presidente? O presidente americano é uma referência para o presidente Jair Bolsonaro. O senhor imagina que a política brasileira externa possa seguir a política norte-americana? Como é que o senhor vê essa possibilidade? Vamos esperar para ver. Eu próprio já estive com o presidente Trump, como estive com o presidente Putin, como estive com o presidente Xi. Hoje é muito importante para um país como o Brasil, que é uma potência, projetar-se como potência no mundo. E Portugal, naturalmente, está na primeira linha daqueles que querem ver o Brasil, uma grande potência no mundo. O senhor discutiu com o presidente chileno, Pinheira? Teve uma reunião com ele agora há pouco, não é? Uma bilateral e convidei o presidente para ir a Portugal, a comanda acima era do digital, no princípio de novembro. Muito obrigado, presidente. Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza.